Sei lá mano, acho que aquela mina ela é do tipo que... Eu não sei explicar Eu sei que ela é... Mano, aquela mina é perfeita Do que? Ah! Ela tem um jeito de olhar Que me fascina quando quer brincar E o sorriso quer te enlouquecer Toda vez que eu paro e penso, mina, eu só penso em você O teu cabelo bem cacheadinho Tua cor de pele foi feita pra mim O teu sorriso combina com o meu Foi Deus quem me falou, meu filho Pé, que isso aqui é tudo ser eu Se fosse meu, a gente ia viajar Pra maresias ou qualquer lugar Qualquer lugar que você escolha é importante Não é lugar, o que importa é eu e você Um final de semana só nós dois Jantar à luz de vela e muito amor depois Agarradinho vendo Netflix Princesa, isso é tudo, é tudo que eu sempre quis E você chora no meio do filme Eu te abraço e te consolo Porque eu sou teu príncipe O príncipe, a princesa Ou vou falar melhor É o duque e a duquesa Princesa, me dá esse teu amor Me diz como eu faço pra ir aí Então me diz qual é o teu segredo Como consegue ser perfeita assim Princesa, me dá esse teu amor Me diz como eu faço pra ir aí Então me diz qual é o teu segredo Como consegue ser perfeita assim Café na cama logo de manhã Eu te acordo com beijinho, bolo e croissant E eu olho pra você acordando É a visão mais linda que eu já vi em todos os anos Você toda largada com a minha blusa Ao natural é só beleza pura Com esse seu jeito de menininha Um mulherão da porra É tudo que eu queria Mais tarde nós vamos para o luar Você se arruma tudo e eu grito uau Você jogada já me faz feliz Mas quando ela se arruma até Deus olha e diz Vish, vish Andando na praia vendo luar E para sempre que vai ser assim E na praia eu vou me ajoelhar Só esperando você dizer sim Pode ser 10, 20 ou 30 anos E pode ter certeza que eu vou estar te esperando Te esperando na frente do altar Porque nessa vida eu vou pra sempre te amar Uou Precisa me dar esse teu amor Me diz como eu faço pra ir aí Então me diz qual é o teu segredo Como consegue ser perfeita assim Me diz, como é que você consegue se perfeita desse jeito Desse jeito que me encanta Que me alocina Beijos Do que?